E aí galerinha da Pet Verde, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raça Lhasa Abso. Bom galera, antes de eu começar a dar 5 dicas sobre o Lhasa Abso, vou falar um pouquinho sobre a origem deles. Esse cão foi criado durante 2 mil anos na cidade do Tibete, na China, por monges e nobres. Usado como cão de guarda em templos e monastérios, é considerado um cão sagrado. Os donos dos cães Lhasa Abso acreditavam que quando o dono morria, seu espírito entrava no corpo do Lhasa Abso e assim esses cães se espalharam pelo mundo inteiro, por causa do Dalai Lama, o líder do Tibete. A raça foi vista pela primeira vez na Grã-Bretanha, na década de 1920, sendo introduzida nos Estados Unidos na década seguinte. 5 dicas sobre o Lhasa Abso, pessoal. Primeira dica, é um cão forte, inteligente e amigo. Segunda dica, pode tornar-se um excelente cão de guarda e de estimação. Terceira dica, um cão muito reservado com estranhos. Quarta dica, é um bom cão para morar em apartamentos e pequenas casas. Quinta dica, tamanho de 25 centímetros, peso de 4 a 10 quilos e idade de 12 a 14 anos de vida. Bom galera, essa foi a dica rápida da PetBerry. Acesse o meu canal do Youtube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado!